Uma coisa que eu fiquei muito feliz, uma coisa que eu fiquei muito feliz aqui foi o meu pé de maçã. Pela primeira vez, essa aqui é uma variedade que eu comprei aqui em São Paulo, chama maçã eva. Dizem que tem cultivo em Jundiaí, eu nunca vi, mas e ela começou a florescer, ó, em vários galhos. Olha só aqui, ó. Dizem, tem mais lá em cima, dizem que maçã, por exemplo, pra ficar bom, você tem que ter pelo menos dois pés. Pra um polinizar no outro, uma coisa mais ou menos assim. Aqui eu só tenho um e eu achava que nem ia dar. Tem mais aqui. Olha lá. Então assim, de imediato eu não posso comemorar, porque eles falam muito nessa questão do polem importante. Então o que eu posso fazer aqui é torcer. E vamos ver o resultado aqui, como é que vai ficar, né, o resultado da maçã. Se vai dar maçã ou não, mas de qualquer forma, eu tô feliz aí. Vamos aproveitar o momento aí, acompanhar essas flores aqui da maçã, beleza? Tchau, tchau. Fala até brotinho novo. E com o tempo eu vou passando pra vocês aí o resultado aí da maçã, tá bom? Uma hora eu ainda vou em Jundiaí filmar lá essas, onde tem essas plantações aqui. Isso aí. Curte o vídeo aí e a gente vai se vendo aí. Ah, um detalhe muito importante, quando tá... Um detalhe muito importante quando tá na floração, qualquer fruta, pocã, mexerica, você não aplica nada. Produto nenhum. Se não, queima. Eu fiz um teste aqui, ó. E tá aqui a prova, olha. Queimou. Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Então assim, quando tá na floração, você não aplica certo, escala bordalesa, nada. Então deixa, primeiro ela se fechar, vem ali a semente, vamos dizer assim, a frutinha pequenininha. Aí sim, meio caroço de feijão, aí você começa a aplicar. Se você aplicar antes, vai queimar a flor, tá bom? Então pense nisso aí, tome cuidado. E é isso aí. Quintalzinho aí. Com o tempo eu vou mostrando aqui as frutas pra vocês. Vamos lá. Vambora que tem que trabalhar. Tchau, tchau, quintal. Lembrando que as minhas mudas de uva estão no fim. Já estão se acabando já. Quem ganhou muda de uva aí, pode comemorar. Que elas já estão acabando já. Espero que já venha em muitas casas que o Broto pegou legal mesmo. Subiu bonito. Tomara que tenha pegado na maioria, vamos dizer assim, não dá pra dizer 100%, mas pelo menos a maioria. Cada um for um pé de uva, já tô feliz já. Vamos lá. Eu vou ter muita casa pra puxar pra uva.